O lançamento pra toda solteira se acabar no balanceamento Escuta aí o DN que manda pra todas meninas já se envolvendo Então faz logo movimento com a tua bunda ao mesmo tempo Tremendo, 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 tremendo O Bruninho beat tá te vendo Tremendo, 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 tremendo O Bruninho beat tá te vendo Tremendo, tremeninho, o Bruninho tá te vendo Ô novinha safadinho, o RP vai te ensinar É no ritmo pesado, vou te botar pra citar E aí mano, Rick TVA Pra me ter uma chica danada É o DJ Bruninho beat, vai te botar pra citar Mano, o Bruninho te pega de pato Fica de lado que tu tá ciente Olha quem que ela quer, quem que ela quer Mano, o Bruninho vai mandar pra ela Pente, 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 pente Vai na bolseta da mina carente Pente, 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 pente Vai, 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 vai Joga de lado pra baixo e pra cima Se quiser tu vem de frente Quem que ela quer, quem que ela quer Quem que ela quer, quem que ela quer E mulher tu ficou louca Sabe quem já tá chegando É DJ Bruninho beat Nas produções arrasando Ô mulher tu não existe Bem que eu vou te ensinar É DJ Bruninho beat Caralho, moleque é pica Mulher tu ficou bem louca Quando viu ele chegando O cara, moleque é foda Tudo junto e misturando Então vem pra cá, novinha Olha só, tu não resiste De cá na produção, mano É DJ Bruninho beat Quer ver um carimbo louco? Eita porra, caralho!